Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar pra vocês, ensinar como eu fiz o sapatinho ursinho, né, num tamanho de 10 centímetros. Eu tive uma encomenda dele no tamanho de 10 centímetros, o bebê ainda não nasceu, pois a mamãe quer um sapatinho um pouco maior do de 9, né. Sempre digo, sempre digo não, vou dizer agora, é importante meninas, vocês que estão vindo aqui, assistiu de 10, e se ainda não assistiu de 9 centímetros, é bom assistir, porque lá às vezes tem bastante dicas que eu deixo de dar aqui, que eu não consigo recordar todas as dicas, e se eu botar todas as dicas, acaba ficando um vídeo mais extenso do que já é, tá. Praticamente não vai mudar muita coisa não, do de 9, por isso no finalzinho do vídeo, o acabamento vai ser o pedaço do vídeo de 9 centímetros. Aqui já está pronto o ursinho, que é pra estar colocando aqui na parte da frente, esse ursinho já tem gravado no canal, vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, tá. Vamos estar precisando, agulha 1.75, que foi a que eu usei, tesoura, um botãozinho da cor da sua preferência, esse botão, ó, ele tem 1 centímetro, tá, porque o 0 estaria aqui em cima, esse risquinho aqui é o risquinho do 0, esse outro risquinho é o risquinho do número 1, então ele tem 1 centímetro, botão de camisa, tá. Essas palmilhinhas, essa daqui é do recebido da Karina, é uma das primeiras que eu recebi, eu mostro ela porque ela é uma cor básica, né, e a Karina tem diversas outras estampas, então você tem que consultar com ela quando for comprar, é, quais estampas tem disponível. Essa coroinha aqui também é do recebido da Karina, Karina Pinheiros, Karina Viamentos, vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar, tem o link do WhatsApp dela, tá, pra você estar comprando. E essa outra, caso você não queira comprar, você pode estar confeccionando, é bem fácil, é só você clicar no vídeo que está aparecendo aqui, que lá eu vou estar mostrando como faço pra estar confeccionando essa palmilhinha. É, então, vai utilizar a cola de silicone, né, cola fria, cola líquida, ou cola take bond, eu utilizo a número 3, a misturinha para moldar, essa misturinha serve para moldar o sapatinho, tá, vai estar aparecendo aqui em cima, mas é só você clicar que tem a receita dessa misturinha aqui. Linhas, meninas, as linhas que eu utilizo são as linhas que elas são 100% algodão, linha 100% algodão, de texes de 295 ou texe 300, né, se você tiver uma linha que ela é 100% algodão, texe 295 ou texe 300, dá pra fazer e o tamanho do sapatinho não vai modificar. Agora, você vai usar dois fios se a sua linha for 100% algodão e ela tiver uma texe menor, de 145 ou 151, aí você vai usar dois fios, duas perninhas, que ela vai dar aproximadamente a texas daqui de cima e não vai alterar o tamanho, tá ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Prontinho, meninas, já estou aqui com a sua linha pronta de 10 centímetros, tá? Já tem o vídeo aqui no canal, é só você clicar que vai direto para o vídeo. Nesse, nessa solinha, eu já fiz a carreira de ponto baixo relevo, tá? Já fiz aqui. Caso você não queira fazer esse ponto baixo relevo, tudo bem, você pode começar pegando essas laçadinhas daqui, ó, do lado de fora, né, da solinha, e subir o sapatinho, tá? Então, mas eu vou deixar aqui no canal, tem um vídeo que eu ensino os pontos básicos. E esses pontos básicos não servem só para sapatinho, servem para fazer outras peças de crochê também. Vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto para o vídeo. Então, meninas, se você já fez a carreira de ponto baixo relevo, Então, nós vamos passar agora uma carreira de pontos altos. Se você não vai passar a carreira de ponto baixo relevo, você vai começar pegando essa laçadinha aqui, né, da solinha, meu Deus, deu um branco, e vai iniciar. Aqui eu iniciei com três correntinhas que equivalem a um ponto alto, tá? Então, eu vou passar toda em volta aqui do sapatinho, é, a carreira aqui, essa carreira em pontos altos, tá? Eu vou passar toda em volta do sapatinho. E vou fechar aqui com o ponto baixíssimo dentro dessa terceira correntinha aqui em cima, tá bom? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Ó, meninas, passei toda aqui em volta a carreira de ponto alto, e agora eu vou fechar com o ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha. Uma, duas, três, tá? Nessa próxima carreira, nós vamos passar também mais uma carreira de ponto alto, ponto sobre ponto, tá bom? Então, vai ficar duas carreiras de ponto alto. Eu vou começar aqui com três correntinhas, tá? Também, novamente, e vou passando aqui a carreira de ponto alto. Ponto sobre ponto. Meninas, deixa eu só falar uma coisinha pra vocês. Esse sapatinho é o mesmo sapatinho de customizado de dez centímetros, tá? Eu só tô gravando, porque eu sei que tem meninas que tem facilidade pra passar a receita pro tamanho maiores, e sei também que tem algumas outras que tem mais dificuldade. Então, por isso que eu gravo. Às vezes, você fala, ah, nem tem necessidade da área gravar. Mas tem meninas que não conseguem, só conseguem fazendo através dos vídeos. E o canal, o intuito é ajudar quem realmente precisa, né? Essa é a intenção do meu canal. Então, por isso que eu tô aqui gravando. Então, eu vou passar tudo em volta a carreira de pontos altos e fechar igual eu fechei aqui com um ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha. Prontinho, meninas. Eu fiz aqui as duas carreiras de pontos altos. Ponto sobre ponto, tá vendo? Ponto sobre pontos. E agora, nessa próxima carreira, já vamos trabalhar com a diminuição, tá? Então, eu vou fazer aqui 25 pontos altos, tá? Vou iniciar com três correntinhas. Uma, duas, três. E vou... Essa aqui já conta como se fosse um, tá? Dois. Três. Eu vou fazer aqui as minhas 25 pontos altos e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 25 pontos altos, tá? E agora, eu vou fazer 12 diminuições. Lembrando que nesses pontos básicos eu ensinei como faz as diminuições. Ensinei detalhadamente. Então, aqui eu vou tá fazendo as 12 diminuições, tá? Uma. Duas. Eu vou fazer aqui as 12 diminuições e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Fiz aqui as 12 diminuições, tá? Agora, eu vou voltar fazendo as 25... Os 25 pontos altos. E vou fechar na terceira correntinha lá no final, tá ok? Eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Já terminamos essa carreira. Fechei aqui com o ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha. Então, agora, nós vamos fazer essa próxima carreira também. Vai ter diminuições. E aqui, nós vamos começar com o ponto baixo, tá? Então, aqui, nós vamos fazer 25 pontos baixos. Eu fiz uma correntinha, que eu já conto como se fosse um ponto baixo. E sigo aqui fazendo ponto baixo, tá? Em cima desse ponto alto. Ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui as 25 pontos baixos. 25, não, perdão. 23, né? 23 pontos baixos e volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui as 23 pontos baixos. Se vocês olharem aqui, tá a primeira diminuição e ficou dois pontos altos. Em cima desses dois pontos altos, nós vamos fazer meio ponto alto. Então, aqui, ó, em cima desse aqui, um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto, né? E em cima das diminuições, nós vamos fazer o quê? Diminuições. Então, se embaixo tinha 12 e vamos tá pegando em dois em dois, eu vou fazer aqui seis diminuições, tá? Então, eu vou tá fazendo, eu tô fazendo aqui, ó. Então, eu já fiz duas. Um, dois, três, quatro, cinco, opa, e seis. A última diminuição, diminuição. E agora, eu vou voltar aqui. Vou fazer dois meio ponto alto, né? Um. No próximo aqui, outro meio ponto alto. E volto aqui fazendo, trompando não, cara. Volto fazendo pontos baixos, tá? Até lá no final. Quando eu chegar lá no final, você já pode arrematar, tá? Porque nós vamos trocar de cor de linha. Tá certo? Então, pra fazer aquela parte branca. Então, eu vou chegar lá, vou arrematar o meu e vou voltar com a linha branca. Pronto, meninas. Arrematei. Então, vamos lá. Você tem marcador? Joia. Você não tem? Vamos picotar linhas aqui, porque nós vamos fazer a marcação, tá? Do sapatinho agora, pra gente tá trabalhando com a linha branca ou da cor da sua preferência. Então, você corta aí, é, quatro pedacinhos. Pode ser de cores diferentes ou da mesma cor. Eu peguei aqui uns restinhos, um pedacinho de jatinho aqui, tá? Pra tá cortando. Então, vamos lá. Vamos pegar esse sapatinho. Essa aqui é a frente, essa aqui é a parte de trás. Então, eu tô segurando assim. Tanto faz estar segurando desse jeito, como desse jeito aqui. Então, aqui você vai localizar essas diminuições. A última diminuição. Aqui tá a última diminuição. Aqui tá os dois pontos altos, pontos meio alto, né? Então, você vai contar depois da diminuição, um meio ponto alto, um meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixo. E vai marcar. Vou marcar aqui com o branco. Tá? Porque aqui na parte branca também eu vou tá fazendo diminuições. Então, aqui já marquei. Vou vir aqui do outro lado também. Aqui está a diminuição. Um meio ponto alto, um meio ponto alto, um ponto baixo e outro ponto baixo. Então, eu marco aqui também com a linha branca. Ou qualquer cor que você quiser, tá? Esse negócio de marcar ali com linha aqui não tem preferência de cor, não. Agora aqui, meninas, eu vou tá marcando onde vamos tá iniciando pra tá fazendo o fecho já, tá? É aquela dica que eu dei lá no de nove centímetros. Então, aqui eu só vou marcar e nós já vamos confeccionando. Então, ó, é... Você vai deixar a linha aqui, você vai localizar aqui a diminuição, a última diminuição, e você vai contar doze casinhas depois das diminuições. Ou doze pontos pra tá marcando. Então, aqui tá a diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E aí, você vai marcar aqui. Opa, perdi aqui, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Marco aqui. E do outro lado vai marcar a mesma coisa, tá? Aqui tá a diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E marca aqui também. Tá? Então, é assim que você vai tá marcando o sapatinho. Então, vamos lá, meninas. Peguei aqui a linha branca, que é o que eu estou fazendo. Ou você pode pegar da cor da sua preferência, tá? Então, vamos fazer a outra, a última carreira de diminuição. É... Aqui foi onde eu marquei. Certo? Eu não vou pegar aqui. Vou vir aqui na próxima casinha e vou introduzir aqui a laçadinha, né? Vou fazer uma correntinha, que pra mim isso aqui já equivale a um ponto baixo. Vou tirar essa marcação, tá? Então, eu vou fazendo ponto baixos toda aqui em volta. Vou parar aqui? Não. Vou deixar a marcação aqui mesmo, onde ela está. Vou passar aqui por cima dela. E só vou parar aqui, um antes dessa marcação aqui. Tá? Então, eu vou fazendo aqui ponto baixos, tá bom? Ó, toda em volta. Bom, quem não assistiu o vídeo de nove centímetros, né? Eu faço isso aqui pra facilitar na hora de você estar fazendo o fecho. Se você quer uma explicação mais detalhada sobre isso, assista lá no nove centímetros essa parte aqui. Tá ok? Então, eu vou fazer o meu. Quando eu chegar lá, eu volto. Pronto, meninas, ó. Deixei a linha aqui, pois ela vai continuar aqui, né? E fui fazendo ponto baixos até aqui, na marcação. Então, aqui, ó, eu vou tirar a marcação. Tá? E vou fazer a sequência. De um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. E vou seguir fazendo aqui diminuições. Aqui vai ficar cinco diminuições. Vai ser as três em cima das seis. E uma a mais aqui. E uma a mais aqui na lateral. Que vão ficar com cinco diminuições. Então, aqui, ó, em cima daqueles dois meio ponto alto. Eu vou estar fazendo a diminuição. Ó. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. E cinco. Tá? Fiz aqui as cinco diminuições. E agora, aqui, eu faço a sequência, né? De um meio ponto alto. E aqui, ó, eu vou tirar a marcação. Outro meio ponto alto. E volto aqui fazendo pontos baixos. E vou fechar aqui o ponto baixo. Quando eu chegar aqui na última. Eu fecho o ponto baixo aqui, ó. Com um ponto baixíssimo dentro daquela correntinha que fizemos. Ó. O foco é um saco, esse foco. Ó. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Tá? Agora, eu vou arrumar aqui pra estar mostrando pra vocês. Prontinho, meninas. Ó. Ficou assim. Tá vendo? A marcação continua aqui. Bom. Como eu já fiz o pé esquerdo. Né? Esse pezinho aqui. Que eu digo sempre que é o pé mais fácil pra tá se fazendo. Que você vai e faz. E aqui fica certo. Né? Fica o crochê lá a posição certa aqui. Tem gente que faz aqui o pé direito com o fecho pra cá. E aí, acaba ficando o avesso. E ela não entende o porquê. Tem um segredinho. Que vocês, a maioria, já deve saber. Então, aqui, ó. Se você fosse fazer o pé direito. O esquerdo. Aqui onde você finalizou. Você iria fazer 22 correntinhas. 22 correntinhas. Depois que fez a 22, você vai fazer mais três. E vai voltar aqui fazendo sobre as correntinhas. Uma sequência de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos alongados. Depois, você iria retornar fazendo pontos altos normal. Né? Passando aqui no calcanhar. E chegando até aqui nessa marcação. Fazendo pontos altos. Por isso que eu não tirei essa marcação. Essa marcação vai ajudar a identificar aonde você vai parar, né? Do pé esquerdo. E aonde você vai iniciar pra tá fazendo o fecho aqui do pé direito. Entendeu, meninas? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, aqui, se você fosse fazer o pezinho esquerdo, você iria fazer 22 correntinhas. Mais três pra virar. Voltar fazendo oito pontos altos alongados. Ponto depois dos oito pontos altos alongados. Vir fazendo os pontos altos normais. Passar aqui pela parte do calcanhar. E parar aqui um antes da marcação que deixamos. Ok? E depois iria descer e passar o ponto baixíssimo. Tudo em volta aqui, né? Vai descer por aqui mesmo, onde você parou com o ponto alto. Vai descer por aqui mesmo. Vai passar os pontos baixíssimos aqui em volta. Em volta do fechinho. Todinho. Aqui no calcanhar também. Ponto baixíssimo. E arrematar aqui na pontinha. Então, vamos fazer o pé direito agora. Pra fazer o pé direito aqui, você vai iniciar aqui com três correntinhas. Que é equivalente a um ponto alto. Certo? E você vai fazendo aqui pontos altos em volta. Até chegar um antes lá daquela marcação. Tá ok? Então, eu vou estar fazendo aqui os pontos altos. Aqui é ponto alto normal. Ponto, ponto. Até chegar lá. Quando eu tiver chego, 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 chegando lá. E aí, meu Deus. Eu volto pra gente aqui continuar. Prontinho, ó. Aqui está a marcação. Então, é aqui que eu paro. E aí, eu posso tirar a marcação já. E agora, nós vamos fazer a parte do fecho aqui. Como vamos fazer? Vamos fazer aqui vinte e duas correntinhas. Uma, duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Se você acha que com vinte e dois é pouco, pode fazer com vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. O que vocês acharem. Tá bom? Então, eu fiz aqui as vinte e duas. Tá? E vou fazer aqui mais três pra tá virando, ó. Marco aqui. Um. Dois. Três. Vou fazer aqui oito pontos altos alongados, tá? Ó. Tiro, tiro, tiro. Lá no ponto básico também mostrei esse ponto alto alongado aqui, tá? Vou fazer aqui a sequência de oito pontos altos alongados. Sobre as correntinhas. Eu fiz três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Aí, meninas, aqui eu vou voltar, eu vou continuar fazendo, porém, pontos altos normal, tá? Então, eu vou fazer até lá na última correntinha. Quando eu chegar lá na última, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Cheguei aqui, fiz na última correntinha. Como vocês podem ver, ele fica de cabeça pra baixo quando voltamos, né? O sapatinho tá aqui, a gente tá fazendo assim. Então, se você for, quando você for fechar aqui, ele fica de cabeça pra baixo. Porém, não fica o avesso, né? O avesso fica aqui pra dentro, só fica de cabeça pra baixo. Acho que é, como que fala, gente? Imperceptível. Acho que é assim que fala, sei lá. Não dá pra perceber que ele está de cabeça pra baixo. Então, esse é o segredinho. Que quando você vem aqui, você vai virar ele assim, de cabeça pra baixo. Vai fechar com o ponto baixíssimo aqui, né? Na mesma casinha aqui desse último ponto alto. Você vai fechar aqui com o ponto baixíssimo. Ó, assim, né? Do jeito que você veio fazendo aqui, você já vai vir aqui e vai fechar com o ponto baixíssimo, né? Eu danço com o sapatinho pra lá e pra cá na minha mão. Porque assim vai facilitando na hora de tá confeccionando, ó. Então, ele ficou de cabeça pra baixo, ó. Não dá pra perceber, né? Então, agora aqui, daqui mesmo, onde eu já finalizei aqui com o ponto baixíssimo, eu já vou passar a carreira de ponto baixíssimo em volta aqui do sapatinho, ó. Já vou iniciar aqui, ó. Ó, passando aqui tudo em volta. Tá vendo? Toda aqui, ó. Opa! Ai, ai, vou passando aqui tudo em volta. Passar aqui na frente, né? Aí, eu subo aqui, passo aqui no calcanhar. Vou passar tudo em volta aqui do fecho. E vou arrematar bem aqui. Vou fazer isso no meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Finalizei aqui com a carreira de ponto baixíssimo em volta. Arrematei. Tá? Agora, vamos moldar ele. Vai pegar a palmilhinha por dentro, moldar. E fazer o processo de finalização. Que isso é a mesma coisa do de nove centímetros. Por isso, eu vou deixar o vídeo final aqui do sapatinho de nove centímetros. Pra vocês estarem assistindo e finalizando esse sapatinho aqui de dez. Tá ok? Então, meninas, espero que tenha ajudado vocês. Mudou pouquíssima coisa, né? Pra quem fez o de nove e pra quem acabou de fazer o de dez. Deve ter conseguido perceber onde foi as pequenas mudanças. E se você fizer, poste no meu grupo do Facebook chamado Grupo Aprendendo Crochê Cunharinha Nascimento. Tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Tem o link do grupo, o link das minhas parcerias, né? É só você clicar que vai direcionar você certinho pra onde você quer ir. Então, se você fez o de dez, tire foto, poste no meu grupo, colocando lá dez centímetros o sapatinho de ursinho. Pra mim poder saber, né? Porque aquilo que eu falo, em fotos eles parecem o mesmo tamanho. Porque não muda, muda pouca coisa. Então, meninas, não acabou o vídeo. Continua assistindo aí pra você tá finalizando o sapatinho. Tá certo? Um beijo, fica com Deus. E não acabou o vídeo ainda, viu? Assista aí, continua assistindo. Tchau, tchau. Vou pegar a misturinha pra moldar, né? Vou borrifar. Vou borrifar aqui de longe. Pra não molhar aqui minhas coisas. E vou moldar. Moldar, né, meninas, é aquilo. Eu começo por aqui pela solinha. Arrumo aqui, ó, bonitinho. Isso aqui, ó, não é obrigatório você fazer. Você faz se você quiser, tá? Dou uma puxadinha aqui de levezinhos. Uma arrumadinha aqui. Arrumo aqui a parte da frente. E vou deixar secar. Porque eu vou colar aqui o ursinho, ó, a cara do ursinho, ó. Dou uma ajeitadinha aqui. E o botão? O botão, meninas, ó. Na hora de pregar o botão aqui, eu não tenho nada de mistério. As meninas ficam perguntando como que eu costuro o botão, como que eu costuro o botão. Eu pego uma agulha. Essa agulha é minha torta que eu uso de pérola, porque aqui eu consigo passar a linha de crochê aqui dentro. Vou passar a minha aqui, peraí. Passei. Aí eu vou pegar aqui o botão, né? Você pode estar colocando o botão, pode estar colocando o velcro. O que você achar que deve estar colocando. Então, eu sempre localizo aqui assim, mais ou menos, ó. E passo aqui, ó, o, o, a linha. Aí eu deixo um pedacinho aqui, tá vendo? Entra aqui e faço aquele xizinho, né? Passo do botão, faço aqui. Aí eu volto aqui nesse outro botão, nesse outro aqui. Bom, meninas, eu sempre fiz assim. Nunca tive problema de cair, de reclamar que o botão caiu ou coisa do tipo. Entendeu? Aí eu faço isso aqui, ó. Tá vendo? E faço o que aqui, ó? Dou um nozinho cego. Entendeu? Esse nozinho, ele some praticamente no meio do crochê. Então, eu dou duas voltinhas assim, ó. E pronto. Daí eu corto. E corto assim. Eu prego o botão assim, tá? Agora, se você tiver um outro jeitinho melhor pra pregar o botão, isso aí fica a seu critério. E aí eu sempre conto aqui, ó. A partir desse aqui, ó. Da volta. Um, dois, três. E passo o botão. Tá? Eu sempre faço assim. Então, ó. Vou passar aqui o botão pra vocês verem. Ó. Passou tranquilinho. Peraí, meninas. Que eu tô olhando. Aí, ó. Tá ótimo. E vou esperar ele secar, tá? Vou ajeitar ele de volta aqui, que eu amarrotei. Esperar secar e volto pra gente colar o ursinho. Então, vamos lá, meninas. Eu vou desabotuar aqui, porque pra mim fica mais fácil pra colar. Tá? Vou desabotuar aqui. Aí, eu tenho... Depois que já moldo, eu fico com a maior delicadeza. Pra não bagunçar mais ele, né? Então, tá. Vou pegar aqui. Eu vou usar a cola Tech Bold. Você pode estar usando a cola que você achar melhor. Então, aqui, meninas. Como que eu faço pra colar esse aqui? Primeiramente, eu passo a cola só nessa partezinha aqui de baixo, ó. Do ursinho. Então, eu vou passar aqui. Não é muita cola. É pouca cola. Tá? O suficiente pra colar. Passo só nessa parte de baixo. Localizo aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó. Na segunda carreira. Vou localizar assim, ó. Ó. Retinho. E vou colar, ó. E vou colar aqui. Aí, você... Cuidado. Cuidado na hora de você colar, pra não colar torta a carinha. Tá vendo? Já colei aqui. Aí, agora, depois que colou aqui, eu venho, passo cola. Até onde eu... Tô vendo aqui, ó. Que tem que passar. Tá vendo? Da orelha, ó. Eu faço assim, tá? Então, eu venho aqui, vou passando a cola aqui, nessa lateral aqui, ó. Ó. Saiu a cola. Passa até aqui, assim, aonde eu tenho que passar da orelha. Aí, eu passo aqui nessa parte aqui, branca, um pouquinho. Tá? Passo aqui do outro lado também. E vou colar. Ó. E vou colando aqui. E agora, coloco de volta o botão. E está pronto o sapatinho de ursinho. Viu como é que ele fica? Lindo, lindo. Eu fiquei apaixonada. Nesse sapatinho de ursinho. Então, meninas, ó. Vocês fazem aí. Fazem várias cores que eu quero ver lá no grupo Aprendendo Crochê com Yaria Nascimento. Tá? O grupo aqui do Facebook. Não tem grupo de WhatsApp. Valores, meninas. Só relembrando aqui pra vocês. Valores. Eu só falo no privado. Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais. Tem o grupo que você pode estar perguntando. Lá no grupo tem um negócio de bate-papo. Que você pode estar tirando dúvida com as meninas. E eu quero ver esse modelinho lá no grupo. Na cor rosa, na cor verde, vermelha, amarela, preta. Olha. Todas as cores eu quero ver lá. Tá? Quero ver ele com... Olha só eu exigindo. Brincadeira, meninas. Conforme vocês forem fazendo. Vai postando lá no grupo pra mim. Tá? Olhando. Ver se vocês conseguiram entender. Né? Se deu certo pra fazer. Se vocês gostaram. Eu amei esse modelinho. A cliente também gostou bastante. Né? E ele dá pra fazer... Ele é um sapatinho urissex. Você pode fazer tanto pra menina quanto pra menino. Creio eu que esse modelinho também dá pra fazer com o sapatinho de customizar Ana. Né? Que tem aqui. Que o fechinho é assim, ó. Não é desse jeito aqui. Ele é no peito do pé, né? Assim. Dá pra fazer. Creio eu que dá pra fazer sim. Então, beijos, meninas. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.